Duda, diga mais sobre o Flamengo agora, por favor. Bom, a gente pode atualizar a questão do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro tem contrato só até dia 31 de dezembro com o Flamengo, mas ele não parece estar muito preocupado em relação a isso, está curtindo as férias na Disney e nos Estados Unidos, então não parece estar tão preocupado, porque ele já está palavrado com o Flamengo. As duas partes acreditam que a renovação vai acontecer de forma tranquila, o que tem um impasse realmente em relação ao tempo de contrato, porque o Flamengo quer renovar por apenas um ano, enquanto o Everton Ribeiro quer renovar por dois anos. Mas tem um otimismo de renovação, o Everton Ribeiro inclusive já recebeu algumas sondagens de outros clubes, mas ele nem abriu conversa porque ele quer permanecer no Flamengo, é muito identificado, a família toda é muito identificada, gosta de morar no Rio de Janeiro, então parece que está tudo certo, falta realmente só sentar, conversar, definir esse tempo de contrato e isso deve ser feito ainda nessa semana, assim que o Everton Ribeiro voltar de viagem, ele deve sentar com os executivos do Flamengo para acertar essa renovação para o ano que vem. Depois que ele passar um medo lá nas montanhas russas dos Estados Unidos, lá de Orlando, ele vem e conversa sobre o contrato, está muito preocupado com a vida do Everton Ribeiro, está muito tranquilo, ele sempre foi um cara muito tranquilo, né Alex? Ele é, ele é. Ele é capaz em vida, né? Tem a possibilidade de... Ele nunca fala ou canta em Lá Maior. É. Sempre em solo. Como é que é o Lá Maior, Alex? Lá Maior é o amor original, assim, que canta lá em cima, né? Mas você entende música, Alex? Ô, meu filho, segura, rapaz, você está doido, né? Eu diria que a Central do Mercado nos conduziria a esse momento. Você está vendo, gente? Cara, leia, procure, seja interessado, cara, você vai ter conteúdo. Vó, você não vai ter, mas conteúdo você vai... O Everton Ribeiro... Agora, pensando como o Everton Ribeiro, né? É claro que tem a questão familiar, a identificação, ele é um cara histórico, um ídolo do Flamengo, está na história do clube, conquistou tudo o que conquistou, sendo protagonista por muitas vezes. Tem o conforto de não ter que se mudar, de manter seus filhos na escola, né? Agora, para a carreira do Everton, assim, né? Não seria bom mudar de áreas um pouco para continuar sendo mais protagonista? Porque ele, em 2023, ele perdeu um pouco de espaço, né? Em relação a todas as outras temporadas do Flamengo, né? Mas aí a gente tem que pensar o que está aparecendo para ele, se são projetos que ele entende que vão brigar por títulos. De repente, ele entende que no Flamengo ele não vai ser um titular absoluto, mas entende que com a nova comissão, com o trabalho do Tite, entrando ano que vem com um pouco mais de estabilidade que o Flamengo não teve em 2023, ele eventualmente vai estar num elenco em que ele vai jogar com frequência, mas não vai jogar de início, mas vai jogar com frequência e vai ter a chance de... Aí, levantar... A minha questão é outra. Desculpa. Não, vai lá, vai lá. É evidente que o Tite sabe muito melhor do que eu como usar o Everton Ribeiro. Você tem ligado para o Tite e mandado mensagem como você faz por hoje? De leve, de leve. Mas agora, falando sério, o Tite sabe melhor do que eu como usar o Everton Ribeiro. Eu tenho dificuldade de ver o Everton Ribeiro na função em que ele andou entrando no time do Flamengo nessa fase final, que foi como um jogador que entrava como um substituto do Arrascaeta quase na função do 10 centralizado. E foi onde ele jogou a maior parte da carreira. Não no Flamengo, mas, por exemplo, no Cruzeiro ele era um 10 centralizado. Não, mas ele vinha mais da direita para dentro. Mas muitas vezes vindo da direita com o Goulart, não, no Cruzeiro, o bicampeão brasileiro, o Goulart por trás do centroavante. É verdade. Para mim, ele é melhor vindo da direita dentro ou como aquele meia que está no espaço entre lateral e zagueiro para tentar ter o espaço para trazer, para dar o passe, ou eventualmente para infiltrar por ali. Eu, como o 10, acho que o Everton Ribeiro não se torna um jogador ruim, mas ele perde o que ele tem de melhor. De pegar a bola de frente, vir construir. Ou trazer um pouco para o lado para ser o jogador que dá o último passe, que não recebe tanto de coxas, mas ele recebe. Ele depende mais da estrutura de time, mas ele pode fazer a função. Eu adoraria vê-lo em outro time, porque o Flamengo fica com muito jogador bom. Precisa fortalecer os outros, né, cara? E por isso a minha questão contigo, Alex. Porque, não sei se é uma visão, talvez, egoísta minha, mas se eu fosse jogador de futebol profissional, por mais que eu estivesse em um time onde eu possa conquistar títulos, eu, como gosto de jogar, eu talvez preferisse não ganhar os títulos que eu tivesse a chance, jogando no Flamengo, por exemplo, mas sendo um titular frequente, jogando mais vezes, sendo um protagonista daquela equipe. Mas é que cada um vai ter as suas prioridades de carreira, mas é uma decisão profissional. Por isso que eu peguei um pergunto, né? Você, Alexetti, você jogando ainda, você, às vezes, se tinha a oportunidade de jogar num clube que estivesse naquele momento sendo protagonista, ganhando títulos, mas você sabendo, pô, aqui na minha posição tem o Mansur, que está voando. Ou seja, eu não vou começar muitos jogos, eu vou partir muitas vezes do banco para entrar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, jogar quando o treinador estiver poupando os seus principais jogadores, ou eu prefiro ir para o time que não está lutando por títulos naquele momento, mas é um bom time, em que eu vou ser o titular, vou jogar todas, com moral, entendeu? Você avaliava isso quando jogador, não? Avaliava. Eu, assim... E qual era a escolha, não é, homem? É, chega um ponto, eu me coloco no lugar dele, porque a última renovação minha com o Inter, eu tive possibilidade de saída, e era até, de repente, a escolha da diretoria, e eu acabei ficando, justamente por causa dessa questão, família, você está num lugar que você já conhece, filho em escola, não que você deixe de querer de estar ali para jogar, pelo contrário, você quer jogar sempre, e você quer seguir fazendo história nesse time, tem gente que se identifica, então tem perfil e perfil, dura o seu opinar pela cabeça dos outros, né, porque cada um é cada um, e ainda mais aqui no Rio, que às vezes a família, muita gente fala de violência e tal, mas a família se adapta, tem aquele período que os meninos vão para a escola, ou tem a praia ali, e quando a família de repente está bem assim, chega nesse ponto final, se você tem a possibilidade ainda de se manter, eles demonstram que você quer sempre estar num lugar que te querem, por isso que eu falo que de fora adoraria vê-lo em outro, mas eu também sei que a mudança, realmente quando os filhos estão maiores e tudo, é algo que você quer meio que preservar, mas pensando o lado esportivo, lógico que seria legal, mas é importante estar num clube com essa condição de competir com esse que ele estaria abrindo mão no caso. Tá, mas aí a minha dúvida é outra, você, claro, tira da questão família, questão de jogo, você tendo a oportunidade de jogar num time que ganha, com certeza, mas não sendo um titular, ou você prefere ir para um time que não está ganhando tanto no momento, tem possibilidade, mas não é um favorito ao título, mas onde você vai jogar mais, isso você avalia quando vai escolher? Avalia, se esse time que você fosse jogar mais também, de repente fosse não brigar, ou fosse sofrer um pouco mais, e você pode estar num time que você vai jogar menos, mas vai poder ser importante também, você fica no lugar onde você vai conquistar título, para mim o pensamento é de conquista, mesmo jogando menos, mesmo jogando... Tem muito jogador que fica de... Você fala de jogar um pouco menos, mas você acredita que você fala, cara, eu vou trabalhar aqui e eu vou estar ali, sabe? Então é a questão que às vezes você pode ser um protagonista jogando mais, mas você pode ser aquele coadjuvante também para o protagonista e falar, poxa, eu fiz 20 gols no ano saindo do banco, mas ganhei um título e no outro eu não ia conseguir. Eu falo porque eu não suportava um banco. É ruim, lógico que é ruim. Eu não lidava bem com o banco. Você só ficou no banco? É, poucas vezes, mas aconteceu. Normalmente quando sai o salário, aí ele ia para o banco e... Exatamente, saca o salário. Valeu pessoal, Flamengo de olho nas contratações para a temporada 2024. Gustavo Scarpa é um grande alvo sim para a diretoria rubro-negra que já tinha procurado o staff do jogador no meio de 2023. Na ocasião, Scarpa preferiu continuar na Europa, saiu do Northam Forest na Inglaterra para o Olympiacos da Grécia, onde está emprestado neste momento. Não teve grandes chances nas duas equipes europeias, mas neste momento vê até com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. o Atlético Mineiro como revelou o site espn.com.br está um pouco à frente da situação, mas o Flamengo quer apresentar um projeto esportivo à Scarpa. Ele pode competir em várias frentes aqui do futebol brasileiro. O Flamengo sempre está disputando campeonatos, teria um elenco também muito forte além do técnico Tite que gosta demais do futebol do Scarpa. Então a diretoria mantém contatos com o staff do jogador para apresentar uma proposta ao Nottingham Forest. Além de De La Cruz situação mais resolvida falta o pagamento da multa à vista de 16 milhões de dólares ao River Plate 78 milhões de reais. Flamengo de olho também em Léo Ortiz zagueiro do Red Bull Bragantino. Situação vai caminhando vai avançando e as partes chegando aí próximas de um acordo questão financeira Red Bull Bragantino querendo um pouco mais de 6 milhões de euros Flamengo ofereceu abaixo disso mas vão se encaminhando para um acordo um meio termo e o Léo Ortiz faz força também para a transferência então nos próximos dias podemos ter novidades. Desce a tela para o Léo Ortiz os números do jogador e o ranking na temporada do Red Bull Bragantino então em termos de jogos não necessariamente foi o jogador que mais atuou mas ele tem números importantes aí num top 3 do Red Bull Bragantino ações com bola por jogo passes completos por jogo passes verticais por jogo então esses dois tópicos ele lidera duelos aéreos vencidos rebatidas por jogo interceptações por jogo tem números aí interessantes dentro do elenco do Red Bull Bragantino e eu acho que além quer dizer não mais importante mas que colabora muito é a vontade do jogador de atuar no Flamengo né muito muito e existem muitos motivos que levam a esse encontro acontecer a qualidade do Léo Ortiz pura e simples o interesse dele em jogar no Flamengo o Tite que já convocou esse é um ponto o Tite está se cercando de jogadores que ele gosta e confia e dá para entender porque ele gosta do Léo Ortiz pois é a gente viu aí só o perfil o tipo de coisa que ele faz nas funções na posição que ele joga o Tite está agora vivendo no Flamengo o mais próximo possível ainda que não seja próximo do que ele tinha na seleção porque o Flamengo é o clube do Brasil que mais permite ao técnico falar quero aquele e você vai buscar aquele igual o técnico de seleção que convoca quem ele quer claro que não é exatamente assim mas é o que mais se aproxima e a gente olha para o panorama do Flamengo o Rodrigo Caio foi embora o Davi Luiz está numa reta final de carreira o Pablo é um jogador que não aconteceu no Flamengo é um jogador mais de força do que propriamente de técnica Flamengo tem hoje o Fabrício Bruno que veio também do Red Bull Bragantino que fez uma temporada muito boa acho que dos mais regulares se a gente tirar os brilhos do Arrascaeta a genialidade do Arrascaeta talvez o Fabrício Bruno tenha sido dos melhores jogadores que o Flamengo teve em torno da temporada e o Léo Pereira que é um jogador de altos e baixos mas é um bom jogador também acho que o Léo Ortiz se integraria muito bem com esses dois zagueiros para brigar definitivamente por uma vaga é um atleta que o Ditt gosta bastante então acho que faz muito sentido é jovem tem potencial de revenda ainda no futuro então se o Flamengo conseguir alinhar essa contratação acho que traz um cara que faz muito sentido para esse projeto Léo Ortiz no Flamengo que você já deu a sua pincelada e é curioso o Flamengo já apostou em alguns zagueiros e foram raros aqueles que chegaram e de cara causaram impacto alguns levaram um tempo e causaram impacto depois de um tempo o Léo Ortiz nesse contexto para você chega para ser titular ou tem uma fila para ele disputar no elenco do Flamengo pela qualidade pela profundidade pela reunião de jogadores tecnicamente muito acima é difícil você falar não são muitos os jogadores sobre os quais você falaria chega e é titular e acabou porque há uma competitividade normal dentro do elenco principalmente nesse período agora de transição em que as coisas estão mudando os jogadores estão deixando estão cumprindo do seu ciclo mas eu acho que como é tão fácil entender porque o Tite primeiro gosta do Léo Ortiz segundo convocou o Léo Ortiz terceiro pediu a contratação do Léo Ortiz pelo que ele trabalha com bola na saída de bola e como ele pode iniciar movimentos então é muito evidente porque o Tite gosta dele na tela desculpa te interromper era exatamente isso passos verticais e passos ali uma coisa desse tipo de iniciando jogadas o envolvimento dele num tipo de saída que é ataque mesmo que esteja ainda longe do gol por causa do efeito dominó com o qual um treinador pretende levar o seu time para o ataque então eu acho que ele chega com um cartaz tremendo porque o treinador o pediu o treinador gosta dele o treinador vai querer sentir esse efeito dentro do time agora o nome também do mercado da bola a gente sempre tem nomes ali que ficam na questão da novela começa a virar meio que um leilão agora o nome da vez é o Gustavo Scarpa não é todo mundo que é que nem o Palmeiras que anuncia sem ninguém absolutamente do nada que não gosta desse tipo de coisa porque o Scarpa foi já associado ao Atlético quando começou a virar um certo leilão o próprio Rodrigo Caetano falou um pouco sobre isso agora numa entrevista coletiva que teve do Atlético desse cuidado de não entrarem leilões no mercado de que aí um quer o outro quer o outro também tem interesse o Flamengo chegou a entrar na jogada o Inter também demonstrou interesse e é claro que Atlético e Flamengo eles acabam sendo mais atrativos em termos de competitividade um certo momento era que o Scarpa tinha gostado da ideia do Flamengo agora parece que a coisa começa a voltar pro lado do Atlético tem o que também da rivalidade e respeito com o Palmeiras? não sei se teria isso não acho que existem motivos que podem fazer o Scarpa olhar pro lado ou olhar pro outro tamanho do projeto time mais forte possibilidade maior de brigar por títulos ele poderia olhar perfeitamente pro Flamengo imagino que a questão financeira não sei o Atlético pode fazer um esforço mas parte de um pressuposto que o Flamengo tem condições de oferecer ao Gustavo Scarpa um contrato melhor agora se ele quer uma garantia maior de que ele vai jogar uma relação com o técnico que ele já conhece que o Felipão a apuração diz que o Felipão entrou em contato diretamente com o jogador é isso o Gustavo Scarpa foi campeão brasileiro com o Luiz Felipe no Palmeiras foi bem utilizado o jogo do Felipão pede um jogador com as características do Scarpa um cara de bola parada muito forte com um passe muito apurado um time que tem uma dupla de ataque tão eficaz como é Paulinho e Hulk e as opções pra essa função no elenco do Galo oscilaram demais na temporada o Pedrinho não conseguiu jogar o Igor Gomes que não é como o Scarpa mas é um meio ofensivo também teve altos e baixos o Pavon que jogou aberto por um lado por um tempo também caiu de rendimento o Zarate teve muitos problemas familiares muita questão particular também e terminou o ano jogando pela direita onde o Scarpa pode perfeitamente jogar pra trazer pro lado e achar a perna esquerda então existem motivos pra ele fazer as duas escolhas e os motivos que talvez coloquem hoje o Galo à frente fazem sentido acho que pro Scarpa jogar se ele quer jogar ele tem mais essa garantia no Galo hoje do que no Flamengo ele vai ter que brigar por um espaço e o André levantou ontem um ponto sobre por que o Palmeiras não entra nessa história aí eu fui tentar ouvir um pouco pra entender um pouco o olhar das pessoas do Palmeiras é assim acabou o contato do Scarpa e ele quis ir embora e é perfeitamente natural aí passa um ano e meio um ano um ano depois vou ter que fazer um movimento pra recomprar esse cara mais velho pra pagar um salário mais alto do que aquilo que eu tinha oferecido pra ele renovar então economicamente o Palmeiras entende que não faz sentido esse movimento um ano depois a briga tá mais mesmo entre Flamengo e Atlético Mineiro e o que é interessante nessa briga é que embora a gente reconheça toda essa questão econômica e esportiva que o Flamengo se colocou a lista de prós que o Zupac deu aqui ela é ampla pro Galo pra um jogador avaliar e falar Filipão força grana provavelmente boa Paulinho e Hulk elenco bom libertadores então e eu que eu bati ontem na tecla essa coisa a concorrência é menor assim no Flamengo vai ter uma luta de foice não que no Galo seja mais fácil seja fácil mas a concorrência é menor a concorrência é menor não dá pra dizer que se ele realmente voltar pro futebol brasileiro no Atlético ele vai ser titular sim é isso e no Flamengo não dá pra fazer essa afirmação ao final eu acho que ele vai fazer a escolha com o nível de conforto porque em termos de remuneração não sei se essa é a prioridade dele no sentido de ser o fator decisivo eu vou pra onde me pagarem mais aí é complicado embora né num clube onde há investidores você pode encontrar uma solução eu acho que ele vai pro lugar onde ele se sente mais confortável e se ele fizer a escolha pelo Atlético as respostas os motivos estão aí tem um terceiro ponto rapidinho é se ele quer porque também teve um movimento a vontade do jogador de querer ele não queria voltar pro Brasil é então às vezes também ele fala não pô vou tentar mais um ano vou esforçar um pouquinho sei lá insistir mais um pouquinho e essa era a posição dele até ele reabrir conversas essa era a posição dos carros pode ser a sua lista é uma lista ampla se a Mariana Spinelli entrasse na jogada ela fala que tem o tropeiro que tem tutu picolé de mineiro conhece o que é um tropeiro desse tamanho tem um outro repertorio bom em Belo Horizonte nossa senhora tá aí na ação então as últimas informações do Flamengo então o Mengão está na busca por novos reforços pra temporada 2024 e a bola da vez é o Gustavo Scarpa o Flamengo entrou na briga com o Atlético Mineiro pra tentar a contratação do jogador o Flamengo que inclusive já fechou com Nicolás de la Cruz o Mengão vai pagar quase 80 milhões de reais o orçamento do Flamengo está em 160 milhões em reforço mas aí já gastou se eu não me engano quase 80 milhões com de la Cruz vai contratar o Léo Ortiz o Bragantino havia pedido 7 milhões de euros o Flamengo quer pagar apenas 5 milhões de euros a negociação ainda está em andamento o Léo Ortiz já avisou ao Bragantino que quer jogar no Flamengo então provavelmente Léo Ortiz deve vestir a camisa do Mengão e agora o Flamengo entrou na briga pra contratação do jogador Gustavo Scarpa que atualmente está no Olympiacos na Grécia está emprestado ao Olympiacos na Grécia e essa movimentação no mercado deve ter esse páreo de briga entre o Flamengo e o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro levou um pouco de vantagem porque pelo projeto que apresentou ao Scarpa é como se levasse o jogador pra ele ser titular já no caso do Flamengo ele vai disputar vagas vai disputar vaga ali pra ser titular ainda então o Atlético Mineiro levou um pouco de vantagem referente a essa negociação está levando no caso mas o Flamengo sabemos como que é o Flamengo pode ali dar a sua cartada final e conseguir essa contratação do Gustavo Scarpa pra temporada 2024 eu gostaria que você que está aqui assistindo nosso vídeo escrevesse nos comentários você é a favor da contratação do Gustavo Scarpa pro Flamengo escreva a sua opinião deixa a sua opinião registrada aí nos comentários e o Flamengo também está de olho em um possível lateral esquerdo isso porque o Felipe Luiz se aposentou nesse ano no final desse ano e agora o Flamengo está em busca de uma reposição ainda há somente especulações em nomes a gente está de olho aí pra ver o que o Flamengo vai planejar pra essa posição mas o Flamengo sim vai contratar um lateral esquerdo pra poder substituir o Felipe Luiz já na lateral direita a movimentação que temos nesse momento é de que o Flamengo pretende negociar o Mateuzinho e ficar com o Varela e o Wesley que tem um potencial de evolução ele inclusive foi titular bastante bastante tempo aí nessa temporada de 2023 e aí vamos ver o que vai acontecer o Tite quer dar oportunidade pro jogador Varela tentar recuperar o futebol do Varela e aí nós temos que esperar temporada 2024 vai chegar o Flamengo vai fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos e aí logo em seguida começa o Campeonato Carioca a gente vai ter mais ou menos uma noção do que pode acontecer com o Flamengo nessa temporada 2024 então é isso daí nação obrigado por você estar aqui até o final do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ative o sino das notificações e fica ligado aqui no nosso canal porque sempre estaremos trazendo todas as notícias e informações do Flamengo pra vocês tá certo? grande abraço obrigado por você estar aqui a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo